Fala galerinha, aqui quem fala é Filipão, tô aqui na Fit Dance gravando a coreografia oficial da nossa nova música de trabalho, Aninha. Você confere aqui com a gente e Fit Dance, mexe com a gente. Fit Dance. Dependente, o carro dela é melhor do que o da gente. O papai Diana não deixa falta nada e faz direito na faculdade mais cara. Mas quando chega a noite, a Aninha se transforma e faz o zap e o bonde todo cola. Ela é burguesinha da alta sociedade, mas quando vai pro baile para a comunidade e quando a Aninha vai no chão. Chão, 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 vai no chão Aninha, é burguesinha da cidade, mas no baile é malandrinha. Chão, 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 vai no chão Aninha, é burguesinha da cidade, na favela é paixão, chão, 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 chão. Vai no chão Aninha, é burguesinha da cidade, mas no baile é malandrinha. Chão, 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 vai no chão, Aninha É burguesia, na cidade, na favela, é foleria Chão, 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 chão E Ana não desce o salto, toda independente O carro dela é melhor do que o da gente O papai de Ana não deixa falta nada E faz direito na faculdade, mas cara Mas quando chega a noite, Aninha se transforma E passa o zap, eu mando todo cor Ela é burguesia, na alta sociedade Mas quando vai pro baile, para a comunidade E quando Aninha vai no chão Os malandro, Piro, Cabeção Chão, 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 chão Vai no chão, Aninha É burguesia, na cidade, mas no baile é malandrinha Chão, 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 chão Vai no chão, a guia É burguesia na cidade da favela É folheirinha Mas ela é folheirinha Mas ela é folheirinha Vai no chão, a guia Mas ela é folheirinha Mas ela é folheirinha Mas ela é folheirinha Vai no chão, a guia Ela não aguenta não, vagabundo Ela vai quebrar de novo De novo, chão, 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 chão A linha vai no chão A linha vai no chão